O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Apoio Fractal Experimentos Portáteis Apoio Fractal Experimentos Portáteis O funcionário Jeff Bezos, dono da Amazon e da empresa Blue Origin, anunciou que irá ao espaço no dia 20 de julho, com o irmão dele, Mark, a bordo da cápsula New Shepard. É o primeiro voo tripulado da New Shepard, que já fez várias missões de teste e agora está pronto para voar. Inclusive, nesta missão, além do Jeff e do Mark, tem um assento que está sendo leiloado. O Cássio, você lembra, né? Que estava sendo leiloado. Já está em 4 milhões de dólares esse assento e não duvide se duplicar ainda esse valor até terminar. Realmente está escalando e existe uma corrida agora, né? Porque o Jeff Bezos foi lá e pôs a data, 20 de julho. Mas o Richard Branson, que é outro bilionário, dono da Virgin Galactic, gostaria de ser o primeiro. E a espaçonave da Virgin Galactic, a VSS Unity, acabou de fazer um voo bem sucedido e tem uns rumores circulando por aí de que a empresa cogita fazer um voo em 4 de julho e levar o Branson. O que você acha dessa corrida? É muito, é, é muito fulgaz, é muito, digamos, supérfluo para a gente ficar se preocupando com isso. Você tem torcida? Você torce para os dois perderem, para os dois ganharem? Como é que é? Ah, sei lá, tipo assim, rich people problem, né? Os caras estão ali brigando para ver quem vai primeiro, né? A fogueira de vaidades. Eu torço para que dê tudo certo, porque, óbvio, né? Eu quero ver isso daqui a uns 50 anos popularizado de tal maneira que, sei lá, minhas filhas, os meus netos consigam fazer uma viagem dessas sem precisar ir assaltar um trem pagador três vezes, né? E conseguir embarcar numa dessas, todo mundo consiga fazer essa, ter essa experiência. Agora, tem essa, você vê aí que é bem uma fogueira de vaidades, é bem uma corrida, né? Porque o 1, a Blue Origin foi marcada para o dia 20 de julho, né? Que coincide com o lançamento da Apolo 11, né? É, o pouso, né? O lançamento é o pouso, né? Da Apolo 11 na Lua. Aí já vamos para o 4 de julho. E o aniversário do Santos Dumont também, 20 de julho. O aniversário do Santos Dumont, ele deve ter pensado nisso também, né? Pô, certeza. E agora, 4 de julho, homenagem lá, o time lá de Piripiri, que realmente deu um susto, né? O Tão Grande, na torcida São Paulina, esses dias. Então, homenagem também. É isso, Dudu Beberibe. Inclusive, ele vai estar no voo. É, então. Deveria fazer uma vaquinha para ele ir nesse terceiro assento. Mas, de qualquer maneira, nesse caso não, que é a Virgem, né? Mas, de qualquer maneira, é bom ver essas coisas acontecendo. Só que essa correria, você sabe muito melhor do que eu, que programa espacial não é brincadeira. Não é feita corridas e acolhambres. A gente viu o nosso VLS lá, falhando algumas vezes, antes de dar a explosão que acabou com a nossa equipe espacial, né? E também com o nosso programa espacial. Que eles faziam lá, pegavam para fazer por amostragem, compraram mil dispositivos, fizeram, ah, vamos conferir aqui, 15, 150. A gente faz 15% e isso já extrapola, tá bom demais. Mas, bastou um desses mil, que é falhar, e ele saiu de lado e pronto, se perdeu e acabou. Não é assim, a coisa não pode ter atropelos nem acolhambres, né? É isso que, a única coisa que eu tenho, assim, mais para dizer, né? Mais essencial para dizer, além dessas bobagens todas aí de corrida, é que é isso. Que não extrapole e acabe fazendo com que esses protocolos de segurança sejam atropelados. E aí Obrigado.